Olá, paz do Senhor! Marcelo Oliveira contigo, e nesse vídeo de hoje iremos observar três lições com aquela famosa passagem de Jesus a calma tempestade, registrada em Mateus capítulo 8, dos versículos 23 ao 27. Tenho certeza absoluta que Deus vai falar muito forte ao seu coração através desse conteúdo, e certamente você vai crescer em conhecimento. Amém? Então fica comigo até o final, mas antes de ir para o vídeo, eu peço para você deixar aí os seus comentários, que é muito, muito importante, para tornar esse conteúdo relevante, e dessa maneira outras pessoas também serão abençoadas. Ok? Então vamos lá. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou, Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! É importante lembrar que os discípulos se tornaram depois grandes homens de Deus, ou seja, os apóstolos do Senhor. Bom, a primeira lição que aprendemos com essa passagem é que o fato de Jesus estar em nosso barco, ou seja, em nossa vida, não nos isenta dos problemas. Jesus estava com os discípulos no barco. E por que da tempestade? O deserto, o tempo de uma certa tribulação, luta, dificuldade, acontece na vida de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, na nossa vida, por dois motivos. Ou por causa dos nossos próprios erros, pelas escolhas e atitudes erradas que tomamos, ou porque Deus está permitindo tal situação com a finalidade de lapidar a nossa fé, a nossa vida espiritual, para que então sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas com aquilo que aprendemos naquele deserto. Para que outras pessoas sejam abençoadas através das nossas próprias experiências com Deus, e no de encontro com aquilo que ela está passando naquele momento. E claro, para que também haja um crescimento em nós na chamada carreira da fé. Por quê? É certo, meu irmão e minha irmã, que Deus sempre nos prepara para coisas maiores. E são coisas que nós não iremos aprender em nenhum outro lugar, a não ser com o próprio Deus na faculdade do Senhor. Então a pergunta não é o porquê estou passando por isso, e sim para qual propósito estou passando por essa situação. Amém? A segunda lição é que às vezes o momento é de agir, e não só de ficar orando. No momento em que o barco começou a inundar, os discípulos se desesperaram, esperando alguma atitude, alguma reação da parte do Senhor, clamando por ele. E o interessante é que eles certamente já tinham aprendido muita coisa com Cristo. Na verdade, eu entendo nessa passagem que o Senhor esperava que eles tomassem uma atitude de fé mediante aquela diversidade. Pois ele disse, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Traduzindo isso para o nosso momento aqui, podemos entender o seguinte. Em algumas situações, Deus fica esperando que nós tomemos atitudes para que então a bênção aconteça, para que a porta se abra. A verdade, meu irmão, é que aquilo que podemos fazer, Deus não fará. Mas aquilo que nós não podemos fazer, certamente o Senhor fará. Existem momentos em que precisamos colocar a nossa fé em ação por meio das atitudes. Porque, como está escrito na palavra de Deus, A fé sem obras é morta. A terceira e última lição é que devemos tomar muito cuidado com as palavras que proferimos, porque as mesmas têm grande poder no mundo espiritual. Quando o barco estava afundando com os discípulos, eles logo disseram, Senhor, salva-nos! Vamos morrer! E a palavra de Deus, em Provérbios capítulo 18, no versículo 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, tudo acontece na nossa vida de acordo com o que declaramos com a nossa boca. As palavras que proferimos têm grande poder no mundo espiritual. Tanto pode nos abençoar, como também nos destruir. As palavras são como verdadeiras sementes que lançamos durante a nossa existência. O grande desafio para nós que cremos no Senhor Jesus, na palavra de Deus, é entender que não andamos nesse mundo de acordo com o que vemos, mas sim de acordo com o que nós cremos. E, em muitas das vezes, fazemos exatamente o contrário, quando enfrentamos uma inesperada diversidade em alguma área de nossa vida. Uma coisa tem que ficar muito clara em nossos corações. As promessas de Deus não têm nada a ver com as coisas desse mundo. Enquanto o mundo diz, Você vai morrer? A palavra do Senhor diz, Eu não morrerei, antes eu viverei e contarei as obras do Senhor. Enquanto o mundo diz, Você não pode? A palavra de Deus diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu irmão e minha irmã, por mais que possamos estar em alguma tempestade, Devemos sempre confessar com fé e ousadia a palavra de Deus, que é poderosa para se cumprir em nós. Pois o Senhor Jesus sempre dizia para o povo, Seja feito conforme a tua fé. Então, palavras negativas, de derrotas, jamais. Amém? Eu espero de todo o meu coração que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, e eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.